Música Olá, meu nome é Chiquita. Faço parte do Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em Itaparica, Vila Velha. Deus tem uma mensagem para você hoje através do culto infantil. Chama todo mundo aí que está na sua casa para assistir conosco a palavra de Deus no culto infantil. O nosso culto vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Olá, meu nome é Trita. Eu sou da turma da Chiquita. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Vamos cantar? Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar, é feliz o lar Se com papai está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar Se com o irmão está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com o irmão está Jesus É feliz o lar É feliz o lar Se com a irmã está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar Se na família está Jesus, é feliz o lar O que é isso que está na minha mão? A Bíblia! E a Bíblia é a palavra de Deus Vamos aprender um versículo da palavra de Deus E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Mateus 28, versículo 20 Agora eu vou falar e você vai repetir Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Mateus 28, versículo 20 Agora vamos falar todos comigo E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Que bom que você aprendeu mais um versículo da palavra de Deus Esse versículo nós vamos falar várias vezes em outros cultos infantis Porque juntos nós vamos decorar esse versículo Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinho vamos, pois fica pra história escutar Meu filho morreu Quem gosta de assistir a filmes de super-heróis? Ah, vocês gostam, né? É muito legal mesmo Ver filmes, desenhos de super-heróis Mas nós sabemos que eles são apenas personagens imaginários Gostaria de mostrar para você alguém que é um herói de verdade Ele é o mais forte, o mais poderoso Ele pode fazer qualquer coisa Você já sabe de quem estou falando Isso mesmo, de Jesus, o Filho de Deus Na história de hoje vamos ver que coisa maravilhosa Jesus fez Você se lembra que Jesus curou o empregado de um oficial do exército romano Na cidade de Cafarnaum? No outro dia, Jesus foi com seus discípulos e muitas outras pessoas Para uma cidade chamada Naim Na entrada da cidade de Naim Encontraram muitas pessoas que choravam As pessoas choravam, choravam, choravam Levando um corpo de um rapaz para ser enterrado Esse rapaz era o único filho de uma mulher Viúva Viúva quer dizer que o marido dela tinha morrido E ela estava indo enterrar o seu filho que também estava morto Por isso que aquelas pessoas choravam Quando Jesus viu a mulher chorando Sentiu muita pena dela Vocês podem imaginar como ela estava triste? Seu marido já tinha morrido E agora? Seu único filho estava morto? Jesus chegou perto dela e disse Lucas 7, versículo 13 Não chores Como Jesus se importa com as pessoas? Podemos confiar que Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida Quer sejam momentos de alegria ou de tristeza Jesus chegou mais perto Jesus chegou mais perto e tocou onde estava o corpo Jesus botou a mão no rapaz que estava morto Os homens que estavam carregando pararam Jesus disse Lucas 7, versículo 14 Moço, eu ordeno a você, levante-se Na mesma hora, o rapaz sentou-se e começou a falar Jesus então o entregou à mãe Ela ficou muito, muito, muito feliz Todas as pessoas que estavam ali Reconheceram o quanto Jesus é poderoso E louvaram a Deus As notícias sobre tudo que Jesus tinha feito Se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas Jesus pode fazer qualquer coisa Só ele é o herói verdadeiro Jesus pode entender perfeitamente como nos sentimos Diante dos problemas e das lutas da vida diária Assim como ajudou a viúva Jesus pode e deseja ajudar você também Se você acredita no poder de Jesus Então confie nele Jesus nos ajuda em qualquer momento Nas horas alegres Ele nos alegra conosco Nas horas difíceis Ele nos ajuda Nenhum outro super-herói pode nos ajudar Porque eles não existem de verdade Jesus é o verdadeiro super-herói O meu e o seu super-herói Porque ele nos ama muito Façam comigo as mãozinhas Cinco dedos nessa mão Cinco outros cá estão Agora eu vou juntar Para fazer minha oração Essas crianças estão com os olhos abertos Ou fechados Fechados Agora nós vamos orar Eu vou falar E você vai repetir a oração comigo Junte as mãozinhas e feche os olhos Senhor Jesus Quero te agradecer Por estar conosco Em todos os momentos Da nossa vida Quero te pedir Sabedoria Para entender Os momentos de tristeza E termos paz Nas horas difíceis Pois Deus Está no controle De tudo Em nome de Jesus Amém Acabou Mais um culto infantil Que bom que você gostou Se você ficou até agora Sentadinho aí É que você gostou do culto infantil Dá uma curtidinha aqui Se inscreve no canal Para receber também as notificações Ativa aí Para você saber Quando vai ser o próximo culto infantil Que bom que você gostou Estou levando a palavra de Deus Para você Compartilhe esse vídeo Para você também Falar do amor de Deus Para as outras pessoas Beijos Fique com Deus Tchau O nosso culto vai Agora terminar Ao nosso Pai rogamos Que nos venha acompanhar Tchau 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 Tchau